Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! O plano turco vem de o Ikadia, Maher, Kalix, Chantares e o Oxiq. E a fúria vem de Cacerato, Arte, Yuri, Fallen e Elicello. Vai daí, amarelo. É por aqui um 3v3, disparos ali para a base CT acontecendo, a C4 fica presa pelo meio do caminho. Yuri com o Fallen fazendo eliminações, um eliminado, outro eliminado. O Ikadia trazendo também ao solo Cacerato, 30 de HP. 1v2, ele tem uma P150, faz abertura de pixel, cravo e é eliminado. 1 a 0, E3. Ganhando o primeiro espaço por aqui, troca tiros o primeiro jogador. O Arte faz a abertura, cai o primeiro, troca feita pelo Yuri, duas eliminações para ele. O Arte fez a primeira entrada, o Yuri traz de volta três vezes. C4 tem a disposição de passagem para o Bombi. 4 contra 2, a vantagem numérica é disparos nas canelas, 9 segundos. Nossa Senhora, o Telo atropelou o Chantares e fez o plantio de C4. 1v3 para o Kalix. Nas costas dele, o Cacerato vem se movimentando na subida pela varanda. O Kalix vai na saída, eliminado. 2 a 1 no marcador. O canal secundário do Gal existe justamente para esse fator de narrações e comentários. Entrada rápida no Bombi com eliminação para cima do Yuri. O Fallen traz de volta para cima do Chantares. A C4 fica presa dentro do Bombi. 30 segundos, a C4 vai sendo colocada no solo. O Ikadi eliminado. Cai também por ali o Maher. 1v4 nas mãos do Walsky. Eagle nas mãos. E o sonho contra a equipe brasileira. Mas aqui a gente vai de 2 a 2 na pão. Não tem como trazer de volta esse round, a não ser que faça um milagre o Walsky. Porque ele não tem nem kit. O Fallen vai... Já pegou aí? 3. 15 horas. 15 horas. Importante são os 3 pontos. É isso mesmo. Por aqui. Fallen pega a eliminação do Walsky. Enquanto o Chantares também já é eliminado pelo Yuri. Um round extremamente agressivo da Fúria. 4 a 2. Quebra de ritmo amarelo. É isso que... Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS. Ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Dormi às 11 da noite e acordei às 4 e meia da manhã de hoje. É? Nossa. Eu acordei 10 horas ontem e eu só fui conseguir dormir às 7 da manhã hoje. Eu dormi 2 horas. Não, 2 horas e meia. Eu não consigo dormir. Porque o horário está todo torto. Olha aí. Toma. O Mahler eliminado com o Oxlid trazendo de volta 3 contra 2. Ai, lindo. O Cacerato tirou a cara por ali. Mesmo assim, levou a melhor na sequência. 2v2. O Fallen ganhou um spot bom. O problema é que o número 3 vem pelas costas. O Calix se aproxima do bombe. O Cacerato espera 30 segundos de round restantes. Smoke deixa esse cara que está na rampa. Vai dar problema. Olha aí. Errou o disparo. O jogador da base. O Fallen ganha o pixel. O problema todo é esse cara que está na rampa. Tudo bem que já desconfiou. Não. Desconfiou tanto assim, não. 1v2. O Cacerato tem ali o seu pixel atacado. Busca espaço. Elimina o primeiro. 1 contra 1. E ele, Cacerato, ganhou um pixel forte. Ganhou um posicionamento interessante. Cacerato pune, mas não elimina. Fica sem vida. O jogador de Eternal Fire. O Cacerato invade o pixel de marcação. Tira a cara de novo do confronto. 39 de HP. 8 de vida no Ox. Que disparos no meio da Smoke. Por enquanto não há eliminação. O Cacerato espera. O clique não está rolando. Não está defusando. Não tem tempo. O Cacerato finaliza o 8 a 2. A equipe brasileira agora volta em 8 a 2. Marcação alta feita ali pela região da varanda. Na abertura de pixel é visto o jogador recuando. Eliminado pelo Yuri que volta a seu posicionamento. O Arte do lado de cá vai agressivando o pixel de marcação. Eliminado pelo Icard. Enquanto... Que que... Os kits são feitos. Entrada sendo feita pelo... Aí é difícil, né? 3 contra 2. A C4 vai ali sendo colocada no solo pelo Fallen. Vantagem numérica para a equipe da FURIA. C4 no solo. O Ox que crava na entrada do rato. É só não dar a cara. O Fallen está cravado de AWP finalizando mais um jogador. Um V3 no round de 9 a 2. Tem agora uma subida para o bombe. O Arte deixou uma boa HE para cima dos jogadores adversários. A saída pela região do rato do Cielo. Pega uma eliminação. Cai na sequência o Arte. O Cielo continua sendo atacado por ali. Vai tentando os disparos. Eliminado pelo Icard. A C4 colocada no solo no 4 V2. E uma chance grande de 9 a 4 por aqui. Acho que já concluído, né? Já foi visto o Fallen na subida da rampa. Ele leva o primeiro. Corre para o bombe. Tem jogadores dando a volta nele pela região do escuro. Ele está sozinho no round. Ele não tem kit. Não vi se algum jogador tinha kit por ali. Ele pega a segunda eliminação. Parte agora de fato para a entrada do bombe. O site não clica na C4. Esporta mais o jogador pelo escuro. Vai passando o tempo. Vai ficando sem tempo de round. O jogador brasileiro. 9 a 4. Tem ainda um Icard chamando atenção por aqui. Abertura feita pelo... Meu Deus. O Cielo fez a abertura. Vai para o ataque. Para cima do oponente. Foi eliminado na sequência. O Fallen parte para cima. Trazendo de volta. 4 contra 4. Coletor. Momento errado. O ataque na... Acontecendo o Cielo. O Arte eliminado. Cai também o Cacerato. E aqui a gente vai de 9 a 7 no marcador. 5 contra 4. Vantagem numérica para a equipe da Eternal Fire. Tem 5 rounds em sequência. Olha aí. Abertura para cima do Arte. Tem eliminação acontecendo. Disparos para cima dos jogadores. O Cacerato levou a melhor para cima do primeiro. Você posiciona no round. Ataque o Pixel. Sabe que o jogador passou pela região do fundo. Ganha informação. Eliminação para cima do mesmo. Se esconde dentro do bombe eliminado. 2 contra 2. Mahrez Chantares contra Yuri e Fallen. A C4 é colocada no solo. Tem o jogador defendendo ali pelo quadrado. Os dois jogadores vêm pelo setor. O Fallen está cravado. Espera a abertura. Por enquanto ninguém dá cara. Do outro lado. O Yuri vai avançando também para dentro do bomb site. Fallen vai abrindo Pixel a Pixel. Acha e elimina o primeiro. O ataque vem para cima do segundo. Que é o Mahrez que está por ali. Trazendo de volta. Se esconde o jogador da Eternal Fire. Tem disparos do Yuri. Clique na C4. 10 a 8. Precisa. Já avançou muito mais do que precisava o Fallen. Pegou mais uma eliminação. O terceiro jogador por ali. Foi visto agora pelo Tielo. Eliminado. Ainda bem que o Ikadia decidiu que não ia dar cobertura para o coleguinho. O Fallen está de AWP por ali. O Kalix é o primeiro a dar o combate. Vai para a abertura. Não viu ninguém por enquanto. Ele viu o jogador ali. Agora deu para ver a mochilinha do Yuri. Na eliminação para cima do primeiro. Ele sobra com 20 de HP. Passagem acontecendo. O Fallen não fica cego. Crava a mira de novo. Vem mais disparos. O Tielo leva o primeiro. O segundo o Waxxig tentando trazer de volta. Abre o Scope partindo para cima do Fallen. Eliminado. 11 a 9, Fúria. A Fúria pode estar garantindo aqui a vitória no primeiro mapa, mano. Toma. O Fallen levou o primeiro. A entrada no bomba acontece. Esse 4 ainda não passou. O Ikadia derruba agora o Yuri na sequência do round. O Fallen continua cravado. Eliminado pelo Karkis. Na sequência cai também um Tielo por aqui. Na defesa da equipe brasileira. Arte desconta a primeira vez. HE feita. E uma baita HE, viu? Voou. Caiu também o Ikadia. Rato Smokes se dissipando na região da sombra. Abertura do Cacerato. Ele busca espaço. É pouco tempo. Pelo Waxxig na sequência o Arte vai para cima. Encontra. E finaliza. Mas ainda não tem tempo. Ganha espaço no round. Vai para o clique direto. Espera o posicionamento do adversário. Fica de costas. Eliminado. É não. Vai estar todo mundo quebrado. E o problema é pegar a Alpe, né? É. Olha. HE para cima do jogador brasileiro Tielo Yuri. Eliminado. Tem que ir embora. Tem que ir embora. É justo. Tem que ir embora. Guardou. 11, 11 por aqui. Nossa. Aqui é a hora do... É. Aí, ó. Esse, meu funiquito. A passagem para o bomba da B acontecendo. Com passagem do jogador já dentro do bomba. Eliminação para cima do Dielo. 5v3. Não precisa buscar informação. Você está jogando de CT, cara. Tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Não tem. Bom. 4 contra 3. O Ikadi amarota na smoke. O Fallen pega uma eliminação. Agora na saída. Troca tiros com o Ikadi. O Cacerato trazendo de volta. 2v1. O Mahler tem uma XM. Agora... Smoke colocada na frente dele. Não tem clique. O Cacerato vem para o defuso. Ele tem kit. Mas tem que clicar, gente. Estava errado do mesmo jeito. Aí, ó. Olha aí. Ó. Deu certo. Aí. Beleza. Olha lá. Bom. 5v4. Arte eliminado. 12x12 por aqui. 12x12. Tomamos. Ai. Nossa. Eu achei que ia embora. Olha. Eu achei que essa smoke não ia estourar, cara. É. Mas o importante são os 3 pontos. Mas aí os 3 pontos estão indo. Sim. Mas o importante são os 3 pontos. Os 3 pontos vem com a vitória. Não se matando. Ué. Continua sendo os 3 pontos importantes. Colocando 4v3. C4 é um solo. Calde complicado. Caiu. Yuri. O Mahler. Ih. 3v2. O que que aconteceu? Por que, senhor amado? É sacanumenta. Fallen. Na abertura de pixel. Leva para o 2x2. No fundo tem o Ikadia com 4 de HP. Clique na C4. E tem que ir direto. O Fallen abre o pixel eliminado. 1. V2. Agora na sequência. Não tem tempo de defuse. E 13x12. Eternal Fire. E a serventia do Double Alpha. É justamente as duas alps. Causando impacto dentro do jogo. Não causou impacto na metade CT. Do tempo regulamentar. E não causou impacto no round anterior. No segundo round. Que foi o... Foi o antepenúltimo. O primeiro. O último. Foi o penúltimo. E o último. Foi o... Aqui acabou. A volta. A volta. Você joga com o setup da BOP de novo. Sabendo que ele não tenha funcionado. Assim. É besteira pensar nisso. Entrada. Agora acontecendo. Dos jogadores brasileiros. Do Fallen busca informação. Pega o primeiro. O segundo. Traz de volta. O Tielo. Coleta uma eliminação. Caído na sequência. Junto ao Arte. 15x13. Tem a subida para a região de domínio do meio. Por parte da equipe brasileira. A flashbang deixada pelo Yuri. A abertura de pixel. O Chantares está por ali também. Foi eliminado. O Kalix dentro do round. O Mahler traz de volta duas vezes. Acelera o pixel de marcação. O Chantares pega o dele. Na sequência. Também o Cacerato eliminado. 1v301v3. Agora 1v2 para o Arte. Sim. A C4. Cai nas mãos do Chantares. 1x0 na série Eternal Fire. E por aqui voltamos. Senhoras e senhores. Segundo o mapa. Mapa de escolha da Eternal Fire. É um mapa que eles têm como mapa muito bom. Esse mapa da Vertigo. Também a equipe da Fúria. Há algum tempo atrás. Tinha como inclusive um mapa brilhante. Não era nem bom. Era monstruoso. O Tielo. No ataque o Cacerato finaliza. 1x0. O Arce se expandindo. Está bem interessante. Olha aí. Na abertura. Fica cego. Mahler eliminado. O Kalix dentro do bombe. A passagem feita pela equipe brasileira. Dentro do bombe site. Foi visto o Tielo. Mais uma eliminação para ele dentro do round. Ganha espaço a Fúria para dentro da B. Um domínio feito por completo por aqui. Os jogadores vão ganhando na sequência de jogo. Mais espaço ainda. A C4 vai ali sendo colocada no solo. O Ikadia atinge o Tielo. Trazendo eliminação para cima do primeiro. O Arce avança a posição. Tem ali parte da sua vida ceifada. Num TK que sofreu de um companheiro de equipe. Demorou muito para colocar C4 no solo. E o Uri pega o Oxki. Na sequência se esconde no bomba. Eliminado também pelo Ikadia. O terceiro jogador caindo. O Ikadia vai para cima com o Cacerato conseguindo mais uma eliminação. Enquanto o Fallen acelera e finaliza. 4x0. Olha, eu não... 5x0. 4v4. E não temos o Minimap. Aí dificulta um pouco mais. A subida da Fúria para a região do Bomb Site dá. Também não tem o raio-x. Então vai ter que ser tudo no feeling. Na transmissão. Cai também ali o Maher na sequência. Abertura pelo cimento com o Oxki. Trazendo duas eliminações. E sendo terminado na sequência. Um V2 disparos. Aí... Não. Um contra um. Era só agachar e plantar C4. Partiu ali o Kalix para o meio da Smoker. C4 vai ali sendo colocada no solo. Sem tempo de jogo. 5x1. O Yuri tinha C4. Dark Eternal Fire. Rota Sony com seus jogadores. Interessante essa proposta. Na abertura pela região do novo. Eliminação para cima do Kalix por parte do Art. Entrada na B acontecendo. Mais uma flashbang para cima do jogador que está por ali. A volta feita pela base CT. O Tielo foi eliminado. O Art fica preso no servidor. Dando disparos para cima e para baixo. Quando eu falo, ele pega o dele. O Art cai. O Cacerato desconta. 3 V2. Passou pela smoke. O jogador na base. Que isso. O Yuri pega o dele. O Ikadi desconta. Cacerato finaliza 6. Agora. Alguns disparos. O Yuri pega uma eliminação. O Yuri já está na parte de cima do cimento. Deixa uma HE por ali. Dando mais disparos. Ainda sem eliminação conquistada. Pezinho feito agora para o Chantares. Ele vai para a tentativa de coleta de espaço. Coleta de informação. Não acha ninguém por enquanto. Volta a equipe da Fúria. Caiu, hein? Não, não. O Cacerato foi eliminado. O Tielo tem um posicionamento ali na passagem de cima da madeira. E o Calix está na marcação. Ele, Tielo, acredito eu que vá para a busca por espaço aqui numa eventual entrada no bombe da A. O problema é que o Chantares não abriu mão do Pixel. Vem agora para a subida. Ele avista o jogador adversário. Crava na passagem. A C4 ainda não passou para o bombe. Foi visto mais um jogador pela rampa. O Yuri está por ali com a C4. Nossa. Trazendo de volta. Precisa ganhar espaço para dentro do bombe. O C4 vai sendo colocada no solo. 3 contra 3. E de novo, passou um jogador pelas costas. Na subida da rampa. Isso aqui vai ficar esquisito para a Fúria, hein? Esse jogador, o Mahler, pode fazer muito estrago. Ele espera o jogo acontecer. Tem agora o primeiro clique. O Tielo demora um pouco mais. Primeiro jogador da combate por ali. Eliminado o Yuri. Na sequência, o Art fica sozinho. Preso pela rampa. Eliminando mais um adversário. Enquanto a C4 não está sendo clicada de fato. Segundo clique acontecendo. Sabe que não tem defuse. Tielo finaliza o primeiro. Art eliminado com o Tielo na volta. 1 contra 1. Ponto é brasileiro. 8 a 2. Agora sim, jogou o round de maneira bem convincente a equipe da Fúria Amarelo, trazendo eliminações. Eco. A Fúria reseta. É o último round, né? Não tem muito o que fazer. O problema é que caiu num ponto onde não podia, né? Ou podia. Aqui o Mahler junto ao Chantares pega eliminações. Desconta por ali o Yuri. Coleta um armamento para a equipe brasileira. Tem uma entrada feita no bomba. Coleta de armamento também na base CT que havia sido deixado pela equipe. da Eternal Fire. Uma primeira HE brutal para cima do jogador brasileiro. Aí fez diferença. HE. Cacerato 1v3. Muito complicado para ele. Faz a marcação do bomb site. Avista o primeiro jogador. Consegue eliminação. O segundo parte para o defuso. E clique. Ainda não acontece na C4. O Cacerato subiu para o bombe. Deixa os disparos por ali. Ele avança, mas perde o round 8 a 4. 8 a 4. Primeira metade finalizada. Uma fila de corpos ali na frente do jogador que estava defusando. Mostrou que a fúria estava completamente consciente do que tinha que fazer. Thunderpeak. Amarelo. Grupos anunciados. Cloud9. Fanatic. Nip. V.P. Grupo A. Phasemont. Sol. Wildcard. Grupo B. Complex. Mouse. Spirit. M80. Grupo C. Heroic. Big. Nons. E Fua. Grupo B. Bom. Por aqui. A entrada no bombe vai sendo segura pela equipe da fúria. Tem armamento a ser recuperado por ali. Na abertura de pixel. O jogador que está aqui dentro do bombe chama a atenção. Os demais ganham espaço. 10 a 4. E. Olha. A internal fire tem algumas pistolas a mais ali. Opa. Está pulando fogueira por ali. O arte eliminado. Na sequência. Pelo Icardia. Cai o primeiro jogador. Nossa. O Celo descontou para cima do Chantares. Baita bala do Celo. 4 V4. Ainda. A vantagem de armamentos é muito forte. Muito boa da equipe da fúria. O Cacerato vai chamando a atenção por aqui. Tenta pegar a informação de sequência. Que isso? Que isso? Telo segura mais dois jogadores. O terceiro parte para cima. Estou eliminado. Telo no Legion. 1 a 4. Vamos lá. Primeiro. Não. Primeiro round armado da segunda metade por parte da internal fire. Por enquanto. Telo consegue uma eliminação ali para cima do Kalix. Dá vantagem para a equipe da fúria. HE feita para rampa forte. HE para cima do Icardia. Ele espota jogadores. Alguns tiros acontecendo. O avanço feito para cima dele por parte do Art. Eliminado na sequência pelo Ox. Que pegou em formação o jogador brasileiro. Na sequência Yuri. Também eliminado pelo Chantares. Aí. O que era uma vantagem. Se torna uma situação de 3 V3. Falem. Desconta na sequência. Cai também. Abrindo o pixel novamente. Eu não entendo porque tem tanta vontade de abrir pixel. Tem que trocar tiro. Tem mesmo essa necessidade. Há mesmo essa. Essa gana o tempo todo de querer ser herói. Olha aí o Tielo que fez. Pegou uma eliminação. Joga agora. 2 V1. Uma situação agora. Onde o carcerato finaliza. 12 a 4. 1 V1. 2 V1. Montado. Eu estava montado dessa vez. Eu estava mesmo. Estava falando horrores. Cai mais um jogador. O segundo Arte parte para cima. Ganha espaço pelo cimento. Fica sem munição e é eliminado Óbvio que ia perder, são 20 balas apenas Né? Isso aqui Por aqui 3v2 Maher avançando Tem agora espaço concluído Com o avanço do jogador e eliminação do Cacerato Na sequência, caiu também O Oxki ponto brasileiro 1x1 na série Olha Isso aqui é uma execução Já preparada ali pro bombinar Começam os arremessos De smoke O Fallen prepara As duas smokes iniciais Tem a smoke da cabecinha, smoke também de passagem pra jungle A base CT fica pela caixa do Bolt com marcação Feita por dois jogadores, o primeiro leva a melhor O segundo nos disparos também Calix elimina dois jogadores Antes de ser abatido, o Fallen deixa A C4 pelo caminho, avança pra dentro O bombe, tem mais um Jogador na caixa do Bolt Sabe disso a equipe brasileira A smoke se dissipa Da entrada da cabecinha Corre pela vida O Arte enquanto o Fallen eliminado Dentro do bombe Do outro lado Tem movimentação Só que aí Aqui tá 1x0 Eternal Fire Aí Demorou muito Pra ação a fura Perdeu os jogadores De maneira muito rápida Na entrada da caverna 1x0 Eternal Fire De novo Round rápido Olha aí Mais uma entrada do Tiaro sendo feita Fica cego Mas mesmo assim Leva melhor Vem aí uma sequência de granadas Aí Tentou repetir a tática Equipe da fura com o Tiaro Foi punido Eram dois jogadores defendendo Um deles de cara Ali na marcação A volta feita Com subida pro Rato Também marcação feita Pelo Ikadia Por aqui O Fallen É o primeiro a ganhar espaço Eliminado O segundo parte pra cima Trazendo de volta Vem mais sequência de round Pelo Janerão Com o Oxen Pegando dele Enquanto o Yuri Desconta Também o Chantares Por ali Trabalhando o round Três contra dois E sabem Que tem um jogador Opa Aí É isso Ele esqueceu Tinha O top mid Movimentação Os dois jogadores Vão abrir pelo Palácio Ele e Kalix Vai recuando Esboça uma abertura Parte pra cima Eliminado pelo Cacerato 2V1 Agora 20 segundos O Chantares Tem o pixel De entrada no Bomb Pegou a gaia na mão Foi pra descida Que brasileira Na troca de tiros Ele perde a conexão Passa pro Bomb É C4 Não acelera O Cacerato Vai embora Pra caixa de fogo Enquanto a C4 É colocada no solo Pelo Yuri Dentro do Bomb Chega por ali O Chantares O Yuri chama atenção Fica preso Dentro da smoke O Chantares E Yuri Do outro lado Pela Nilba Recua O posicionamento O jogador brasileiro O Chantares Desconfia Parte pra cima E finaliza 3 a 1 No marcador Tem que duvidar Do posicionamento A flashback Pra cima Do Tielo Com eliminação Do Marley E o Fallen Trazendo de volta Na base CT Chegam os jogadores 40 segundos Foi visto O jogador Ali pelo Bolt Uma smoke Deixada dentro No bomba E demorou demais De novo A execução brasileira Entrou depois Da saída da smoke Na abertura O Art Leva a melhor Pra cima do primeiro Se posiciona no ralo Disparos acontecendo Ele machuca Muito o Ox Que dentro Ficou muito machucado Também É bem verdade 20 de vida Mas Coleta uma eliminação E coleta também Um posicionamento Olha aí Machuca ainda mais O jogador agora Da equipe da Ternal Recua o posicionamento Chantares também 19 de vida Pelas costas O Fallen fica de cara Espera a movimentação O Kalix vem por ali O Fallen tira a cara Ganha a eliminação Mesmo assim O jogo tá 3x2 por aqui Uma flashbang Pra abertura em bomba E não garante espaço O Cacerato tá por ali Encravado Espera a movimentação Ele ganha A informação do ataque Que vem pra cima dele Foi eliminado na sequência Pelo Kalix Enquanto isso O Art Chama a atenção No clique de C4 Nos disparos Para a smoke Eliminação Pra cima do primeiro Dá a cara por ali O Yuri Com o Art Tendo 4 de vida Pra sobrar 5v5 A Eternal Fire Deixou a fúria Plantar C4 Com 5 jogadores vivos O Fallen agora é pego Na sequência do round E acelera O Art Por aqui Pegando duas eliminações Garantindo a vantagem brasileira 4 contra 3 O Ikadia tá na jungle Mais um smoke Pra cima dele Com a eliminação Pra cima do Tielo Tenta descontar O Art vai acelerando Busca informação Espaço e eliminação Pra cima do primeiro Yuri Desconto e eliminação Agora 1v3 No defuso e direto O disparo Os jogadores vão se aproximando E Yuri Finaliza 5x3 Tinha viu o amarelo No carnaval É? Não lembra não? Não Ah é verdade É verdade É verdade Que feio que eu sou bonito Tamo junto Rafa Podia passar batido Sem tirar uma com você Também Aqui a fúria Vai pro bomb site Te dá Não deu certo a entrada 5x5 No marcador O carcerato eliminado O Fallen fica preso ali Pela região do Sanduíche Ele tem um 3v1 Um v3 Caiu nas mãos do Ox De 6x5 Não abandone a transmissão No T Olha aqui 18 molo O que cara? Só uma Foi só eu que errei Não sai da transmissão Porque sim Tem CBCS Que vai começar na sequência Bom Pistol rolando por aqui Entrada No bombe Dá com o Yuri Pegando mais uma eliminação Duas já na conta dele Dentro do bombe Ele fica preso Pela região da Nibu O Fallen também Por ali Tentando ganhar espaço Para a equipe brasileira Na abertura O Yuri agora cai Nas mãos da equipe De Eternal Fire O Fallen continua Tentando se esconder Recua totalmente A equipe Vai ter fúria feminina? Não sei Tem que ver os jogos Tem que ver a tabela O VW Eu não sei Só sendo bem sincero Com você Fúria feminina Galvez TV 2 Trocou pela USP Como é que dá no mesmo? Muda muito O Cacerato Pega o primeiro Pega o segundo Terceiro e último O Ox Que também está ali Pela Nilba O Tielo Vai para a busca De informação O Sport Finaliza Ponto brasileiro Buscam agora Uma volta Para a base terrorista Tem ainda Um Marti Aí o Maher Marotou E marotou muito A entrada Ainda não acontece Atualmente um bait Criado Enquanto o bomb site Da B Não vai ser atacado Ou vai? Acho que vai É O Tielo ouviu O Tielo ouviu O jogador recarregando Para ali O Ikadia Na volta Pega o dele Dentro o round Dentro o bomb Tem movimentação E marcação Feita pelo Cacerato 10 segundos de round Errou o disparo O jogador que vem Para cima dele Ele pega o segundo Joga agora Contra apenas um Wox Que é eliminado Também na sequência 5 segundos Cacerato Garante O ponto 10 a 7 Opa Não reparei Foi depois? Nem o Fallen Cravado no rato Eliminando agora O Chantares Dentro o round Recua o posicionamento Elimina o segundo jogador A entrada no bomb Acontecendo Enquanto o Art Pega uma eliminação Para cima do Ikadia Por aqui O Fallen Dentro o bomb Elimina mais o jogador Enquanto o Kalix Traz de volta Cai no bomb site Trazendo de volta Também para cima Do Tielo O Yuri Não vai para cima Espera o plant Acontecer 2 contra 1 Aqui Foi visto no mercado O Kalix E eliminado 10 a 8 Aqui ele fez Uma boa marcação De pixel Adiantou bem Esse tiro Passou perto O Fallen Agora Elimina o primeiro Vai na abertura De novo Elimina o Segundo Reposiciona no round Deixa uma flash Ou não Crava o Art Agora para o Fallen Poder fazer a subida Para a cabecinha E o Art Bem posicionado O Fallen Terceira dele no round Quarta eliminação Agora o Art Pega também a dele O setup Funciona E funciona muito bem Agora Esse round Ficou bom Ponto da fúria 10 a 10 Recua um pouco mais Recua um pouco mais Disparo de AWP Recua nos disparos Do Art C4 Vai sendo colocada No solo Ok 5 contra 2 Na abertura O problema todo É um round que não pode Olha a grana que a gente tem 1.9 de loss Bônus aqui O Fallen Desconto ali para cima Do Ox Que o Ra A eliminação E Yuri Cravado também Na entrada da liga Vem flash Bang Ele dá os disparos Eliminando ele Também o Chantares Art Caindo nas mãos Do Ikadia 3v3 O bombe da B Esse daqui vai dar Uma resenha errada Vai porque o Yuri Não faz ideia Da passagem do Ikadia Tudo bem que o Ikadia Também não sabe O ponto aqui É que agora O Yuri desconfia Olha aí Subida para o bombe Ele pega o primeiro Vai morrer de costas Para o Ikadia Provavelmente Só que o Fallen Na volta consegue o dele Finaliza Doze onze Fúria O Yuri Na ligação Continua na marcação HE para cima dele Eliminação Do Ikadia Dentro do round A subida acontecendo Tem aí Um Art Preso Ele sabe dos jogadores O Fallen Caiu no round Aí azedou Aqui complicou muito O Art Está por ali Na jungle De AWP A C4 É colocada no solo E vamos Para mais um Overtime Muito provavelmente Cacerato Art E Tielo Voltam para o round Tem ali Granadas preparadas Pela equipe da Fúria Passagem dos jogadores Brasileiros acontecendo Na ligação Na ligação Uma smoke é deixada Não há ainda Um ataque de fato Brasileiro Agora sim Vai partindo para cima O tempo vai passando Vai ficando Mais complicado Para a equipe da Fúria Primeira Eliminação acontece Com o Cacerato Ganhando espaço Para dentro do bombe O Tielo busca informação O Cacerato finaliza O Tielo é quem pega o abate Não há de fato Um clique na C4 O Art Pega o dele Dentro do Disparos Entre os jogadores Mais uma eliminação Favorável O Art Eliminado No defuse Ponto Brasileiro Deu bom O Ninja Fúria vence 2x1 Que beleza Amarelo Deu bom demais Senhoras e senhores E aí Gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Suscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau